Representantes de cidades de todo o país estão em Brasília. É a Marcha dos Prefeitos. O encontro anual visa melhorar a distribuição de recursos entre a União e os municípios. Durante quatro dias, representantes de cidades de todo o Brasil estarão em Brasília para a vigésima Marcha dos Prefeitos. Os gestores municipais buscam melhorar a distribuição de renda entre a União e os municípios que sofrem por causa da crise e dos débitos federais. A Federação Catarinense de Municípios trouxe as demandas do Estado aqui para Brasília. A comitiva de Santa Catarina é formada por cerca de 300 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos e outros agentes públicos. O foco dos prefeitos esse ano é a derrubada do veto presidencial que impede a redistribuição do imposto sobre serviços cobrados nas transações feitas em cartão de crédito. Atualmente, apenas 100 cidades ficam com o bolo de compras feitas em todo o país. Se o veto for derrubado, as prefeituras catarinenses podem ver mais de 250 milhões de reais entrando nos cofres dos municípios. É a nossa grande pressão nesse momento fazer com que o presidente do Senado convoque o Congresso Nacional para apreciação do veto. E aí, nós estamos indo em cada um dos parlamentares de todo o Brasil para conseguir a maioria dos votos que vai fazer a derrubada disso. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória modificando a cobrança dos débitos dos municípios com o INSS. Com o parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E, convenhamos, não é apenas parcelar. Nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 80% dos juros. É, mas a federação dos prefeitos aí solicitou que segurem um pouco, porque isso aí vale a adesão até junho. Esperar que a medida provisória vai para o Congresso, de repente não haja alguma modificação que acabe prejudicando as prefeituras. Então, esperar um pouco antes de aderir a essa medida provisória, que realmente é vantajosa e ajuda muito as prefeituras, onde a grande maioria está capenga e com dificuldades financeiras.